Eu terminei com minha namorada por causa da quantidade de parceiros que ela teve. Tenho 22 anos e ela 21. Assim como o título diz, alguns dias atrás eu e minha namorada, agora ex, de 5 meses, estávamos conversando em uma festa, e nós dois estávamos um pouco bêbados, e ela começou a me perguntar sobre meu passado. Ela sabia que eu só tive um relacionamento antes dela, mas ela realmente estava interessada em minha história íntima, então eu, brincando, concordei em responder a qualquer coisa, desde que ela fizesse o mesmo. Agora eu só dormi com 3 mulheres na minha vida, incluindo ela, e eu sabia que ela também teve apenas um relacionamento sério antes de mim. Então esperava que a resposta dela fosse mais ou menos próxima, mas ela admitiu que dormiu com 24 pessoas antes de mim, pensei que ela estava brincando, mas ela explicou com mais detalhes e ficou claro que ela estava 100% falando sério. Naquele momento eu não estava com clima para festejar mais, então fui para casa passar a noite. Eu não conseguia dormir pensando nisso, e eu realmente não consigo explicar por que isso me incomoda tanto, mas eu sabia que isso era algo que eu não iria superar. Então, quando ela acordou, fui ao apartamento dela e terminei com ela. Ela começou a chorar e me perguntar por quê. Eu realmente não queria contar a ela, mas ela continuou pedindo uma explicação e eu pensei que seria injusto não contar a ela, então eu contei a ela, e ela começou a chorar ainda mais, e se desculpar comigo, o que fez me sentir super culpado. Eu continuei dizendo a ela que ela não precisava se desculpar comigo, porque ela não fez nada de errado, e ela me perguntou por que eu estava terminando com ela então, e eu honestamente não sabia o que responder. Eventualmente ela se acalmou e eu fui para casa, mas ela tem me bombardeado com mensagens ainda se desculpando e me dizendo que se ela pudesse voltar no tempo, ela nunca teria tocado em nenhum daqueles caras, e que ela se arrepende. Acredito que tenho justificativa para deixá-la, pois sei que isso é algo que eu não posso superar, e nunca mais a verei da mesma forma, mas ainda me sinto super culpado por tudo isso, especialmente porque eu não consigo explicar por que isso me incomoda tanto. Eu gostaria de não me importar com tudo isso, para que pudéssemos continuar sendo felizes juntos, mas 25 pessoas, eu simplesmente não sei o que fazer. Eu me sinto muito culpado por me sentir assim, e ainda mais porque sei que ela está sofrendo por algo que ela não pode mudar agora. Também estou verificando se ela está bem, e tentando confortá-la o melhor que posso, mas agora estou pensando que, talvez, seja cruel da minha parte fazer isso, porque vai tornar mais difícil para ela no longo prazo, e que talvez seja melhor para ela se eu ficar mais distante. Estou meio confuso sobre o que fazer, e não sei se foi justo terminar com ela por causa disso. Eu só queria falar sobre minha situação em algum lugar, já que realmente não tenho mais ninguém para falar sobre isso, e isso é tudo o que consegui pensar, qualquer conselho é apreciado. Um fato engraçado. Segundo estudos, as mulheres discriminam parceiros promíscuos em taxas semelhantes às dos homens. Assim, contrário à ideia de que a história sexual excessiva masculina é tolerada, mas a feminina não, não, pessoas de ambos os sexos expressaram igual relutância ou repulsa em se envolverem com alguém com uma história sexual excessivamente extensa. Agora voltando à história, todas as pessoas são livres e podem dormir com quantas pessoas quiserem. Também é válido abandonar um relacionamento se a quantidade de parceiros sexuais da sua parceira deixar você desconfortável. Tanto os sentimentos do autor, quantos os da namorada são válidos. Claramente eles têm uma visão diferente sobre a importância da intimidade. E com certeza, eles deveriam ter tido essa conversa muito antes no relacionamento, principalmente se isso é um obstáculo para ele. Você pode sair por qualquer motivo que quiser. A vida é sua, suas regras, mas definitivamente deixe em paz e pare de mandar mensagens para ela, você só tornará tudo mais doloroso para ela. Não acho que você esteja errado em terminar, qualquer um pode abandonar qualquer relacionamento por qualquer motivo, e se você acha que seus valores não se alinham com base em algo assim, está tudo bem. No entanto, se algo assim for um problema para você, você deve ter essa discussão muito antes de 5 meses, especialmente se for um problema completo. Não é bom para nenhuma parceira que você tenha que suas preferências só sejam revelados no futuro, quando elas desenvolverem sentimentos fortes por você. Essa dor poderia ter sido facilmente evitada. Eu não sei como seguir em frente com meu relacionamento com minha noiva depois de descobrir o passado dela. Tenho 32 anos e minha noiva 28. Ela é a mulher mais incrível. Linda, alegre e atenciosa com quem já estive. Nos conhecemos por meio de amigos em comum e estamos juntos há dois anos. O relacionamento tem sido ótimo e eu sabia que ela era a pessoa certa, então a pedi em casamento há duas semanas e planejamos nos casar até o final do ano. Dois dias atrás, quando estávamos juntos, ela me disse que havia algo muito importante que queria conversar comigo. Ela disse que escondeu algumas coisas sobre seu passado e queria ser aberta sobre tudo antes de nos casarmos, já que isso está a consumindo por dentro. Ela me disse que tinha sido uma trabalhadora do sexo por alguns anos antes de me conhecer. Isso foi um choque completo para mim, pois nunca esperei que ela fizesse trabalho sexual, mas mantive o respeito e pedi mais detalhes sobre seu trabalho anterior. Ela revelou que no primeiro ano de faculdade, quando tinha 18 anos, começou a trabalhar como candiel para ganhar algum dinheiro extra, e após um ano de candiel, começou a trabalhar também como stripper, e fez isso durante a faculdade e um tempo depois disso também. Então ela conseguiu um emprego de verdade trabalhando em um escritório, então fazer stripper tornou-se muito demorado e cansativo, mas ela gostou de quanto dinheiro o trabalho sexual trouxe. E muitas de suas amigas strippers também trabalhavam como acompanhantes, então ela entrou no site que todas elas usavam, e nos dois anos seguintes, ela foi acompanhante. Depois de dois anos, ela se tornou uma sugar baby de um de seus clientes regulares e ficou com ele por cerca de seis meses, até que ele a substituiu por outra pessoa, e foi quando ela sentiu que queria deixar de ser trabalhadora do sexo. Cerca de um ano depois que ela parou de trabalhar com o sexo, ela me conheceu. Ela disse que realmente adorava estar comigo e que nosso relacionamento é o melhor que ela já teve, e sempre se sentiu péssima por não revelar seu passado para mim, então ela confessou agora. Não sei se isso era a coisa certa a fazer, mas perguntei a ela com quantas pessoas ela dormiu por dinheiro como profissional do sexo, e ela disse que o número seria em torno de 70 a 80 homens, e 10 a 15 mulheres. Honestamente, senti nojo naquele momento. Eu realmente amo essa mulher, mas desde aquele dia, tenho achado muito difícil engolir tudo. Se fosse apenas Candiel Stripping, acho que não teria realmente me afetado, já que é tão comum. Ainda tenho amigas que eram strippers na faculdade, então não é grande coisa, mas o fato de ela ter sido uma acompanhante é o que está me afetando. Não quero parecer um porco misógino ou fazê-la se sentir desvalorizada, mas não tenho certeza do que fazer agora. Acho que ela pode sentir porque geralmente dormimos juntos todas as noites, mas evitei intimidade desde aquele dia. Alguém pode oferecer alguns bons conselhos? Deixá-la seria a última coisa que gostaria de considerar. Acho que muitas pessoas dirão que você é um p*** por se sentir assim, ou dirão que está equiparando a quantidade de pessoas que ela dormiu como um número de valor. Em primeiro lugar, mesmo que este fosse um assunto delicado para ela, acredito que ela deveria ter contado a você há muito tempo, antes de vocês ficarem noivos. Se eles disserem que não teria importância quando ela lhe contou, isso importa. Eu acho que é errado dizer que você apenas tem que lidar com isso, porque se você estivesse no lugar dela e fosse um profissional do sexo, tenho certeza que a maioria das pessoas reagiria da mesma maneira, então isso não deveria ser tratado de forma diferente. O que quero dizer é que a maneira como você está se sentindo é completamente normal e eu não me sentiria uma p*** por isso. Além disso, você precisa descobrir o que exatamente o incomoda, para que possa resolver seus sentimentos e descobrir se pode ou não aceitar isso. Se você se sente desconfortável por ela ter feito sexo com um monte de gente por dinheiro, por que isso faz você se sentir desconfortável? Não acho que você considere o valor andela menos importante, mas entendo que a ideia disso é perturbadora. E vem com isso, o fator de choque. Você só precisa descobrir se pode seguir em frente e continuar seu relacionamento. Você tem que ter certeza de que isso não é algo que continuará lhe causar desconforto no futuro, não acho que seria justo, para ela ou para você. Por desconforto quero dizer surtos de não querer ter intimidade com ela, algo que potencialmente afetará seu relacionamento e casamento. Mas seja o que for que você decida, não acho que você deveria se sentir culpado por isso. Você pode precisar de terapia de casal para resolver isso, se você realmente quer ficar com ela. E pelo que li, seria um desperdício deixar uma mulher tão adorável ir embora por causa do passado dela. Independentemente do que os outros digam, não há problema em ter seus próprios limites e não concordar em namorar uma trabalhadora do sexo. Só você pode decidir se isso é um obstáculo. Meu noivo me deixou depois que ele descobriu sobre meus dias na faculdade. Eu estava com meu noivo por dois anos e estávamos noivos há dois meses. Eu poderia falar sem parar sobre o quanto ele é incrível, mas não vou desperdiçar seu tempo. Ele é incrível. Ele e o namorado da minha irmã ficaram muito próximos no último ano e conversam pelo menos duas vezes por semana, seja por telefone, face time ou apenas saindo todos juntos, os quatro. Minha irmã está com o namorado dela desde o ensino médio, então obviamente o namorado dela me conhece muito bem. Assim como minha história de relacionamentos. No último final de semana, por causa da quarentena, todos nós achamos que seria divertido beber e passar um tempo juntos no face time. Foi um encontro virtual em dupla e todos nós nos divertimos muito. Rindo, jogando jogos de beber, nós todos festejamos por mais de uma hora, e foi quando eu cansei da situação e decidi deixar a festa para ligar diretamente para minha irmã sem os rapazes em outra sala. Bom, meu noivo e o namorado da minha irmã ficaram no face time e continuaram bebendo juntos. Durante esse tempo, eu não conseguia ouvir nada porque estava em outro cômodo e estava conversando com minha irmã, o namorado da minha irmã começou a contar várias histórias sobre os meus dias na faculdade e quantos caras eu peguei. Apenas para que todos saibam, eu não sei o número exato. Meus primeiros três anos de faculdade foram basicamente uma grande festa. Sem entrar em muitos detalhes, admito que fui excessiva. Mas na época era só o que fazíamos. Eu estava solteira naquele período e eu e minhas amigas, fizemos muitas coisas. Com muitos caras. A maioria deles nem reconheceria se os visse de novo. Mas, novamente. Eu estava na faculdade. Enfim, em uma das festas que fui, acabei ficando com quatro caras diferentes ao mesmo tempo. Isso será relevante depois. Meu noivo é lindo pra caramba e eu sei com certeza que ele já ficou com várias mulheres. Conversamos muito sobre nosso passado no início do nosso relacionamento. Eu não fui 100% honesta sobre o meu, e só posso presumir que ele também não foi. Depois que todos desligaram, eu e meu noivo estávamos deitados na cama prestes a dormir, quando ele simplesmente me perguntou, você participou de uma orgia na faculdade? Minha resposta foi, o que diabos? Por que você perguntaria isso? Foi quando ele me contou tudo o que o namorado da minha irmã tinha dito. Ele me deu detalhes que eu nem tenho certeza de que são 100% verdadeiros, porque novamente, estava meio confuso. Mas muitas das informações eram precisas, então eu simplesmente disse que sim. Foi uma vez. Ele continuou fazendo perguntas sobre outras coisas, mas a questão da orgia continuava aparecendo, e ele tinha muitas perguntas sobre isso, que eu respondi da melhor maneira possível. Pulando para quarta-feira, as coisas estavam normais e bem nos dias anteriores. Mas na quarta-feira, silêncio total. Ele não me mandou mensagens nem falou comigo há três dias. O ponto de ruptura foi hoje à noite, quando ele chegou do trabalho e me perguntou. Você é amiga de algum desses caras no Facebook? Mais uma vez, não menti para ele e admiti que era amiga de todos eles. Ele saiu há algumas horas e eu não faço ideia de onde ele está ou o que está fazendo. Estou tentada a chamar a polícia, mas sinto que isso só pioraria as coisas. Me sinto terrível. Eu odeio muito o namorado da minha irmã agora, mas talvez nem seja culpa dele, talvez eu devesse ter sido mais honesta? Estou totalmente perdida. Ele é a melhor coisa que já me aconteceu e eu nunca o vi assim antes. Isso é o fim. Ele se recusa a atender minhas ligações e mensagens. Seu marido pode estar particularmente preocupado com o fato de você ter mantido conexões, mesmo que pelo Facebook, com esses homens durante o seu relacionamento, especialmente devido à mentira. Seu marido acabou de descobrir que você não apenas mentiu para ele, mas também manteve conexões com todas as pessoas sobre quem mentiu. Obviamente isso será um choque. É por isso que a honestidade é tão importante. Por que você tem todas essas conexões casuais como amigos no Facebook? Seu marido provavelmente também precisará de uma explicação muito boa sobre isso. Parece que você não dá ao sexo o mesmo valor que ele. Para muitas pessoas, homens e mulheres, isso é um obstáculo no relacionamento. Todo aquele, estava na faculdade, realmente não vai te ajudar aqui. Nenhum cara quer saber como sua namorada foi usada por quatro caras e ainda os mantém em contato. Você estava na faculdade e é livre para fazer o que quiser em termos de sexo, a escolha é sua. No entanto, você terá que aceitar os pensamentos que as pessoas têm de você. Suas ações e ações passadas irão levá-las para o lado errado. Há uma diferença entre ser bonito e ter ficado com várias mulheres, e ter ficado com tantas pessoas que você não consegue identificá-las em uma fila. O fato de você saber que ele esteve com várias mulheres mostra que ele foi honesto sobre seu passado. No entanto, você escolheu esconder o seu. Antes que alguém comece a dizer, não é certo julgar ninguém e usar isso contra ele, isso pode ser verdade, mas acontece e acontece por um motivo e não se aplica apenas ao sexo. Se eu fosse um babaca gigante com alguém por anos e anos e de repente começasse a ser legal com as pessoas. Se essas pessoas descobrirem sobre minhas ações passadas em relação às outras pessoas, elas me verão de forma diferente, algumas podem não querer mais falar comigo. As ações têm consequências, não importa o que aconteça. Atualização Ele acabou voltando no meio da noite e conversamos até de manhã. Nós dois concordamos que ele precisa se afastar do relacionamento enquanto ele resolve as coisas. Ele admitiu que a única coisa que o preocupava era a orgia e disse que não conseguia tirar a imagem da cabeça. Então ele me contou sobre o homenagem que ele teve na faculdade, o que eu acho que é totalmente inventado e ele só queria me provocar, mas quem sabe. Isso soou tão inacreditável e parecia que ele estava tentando se vingar de mim. Nós fizemos amor antes de dormirmos, mas não foi bom. E quando digo que não foi bom, quero dizer que ele parecia estar tentando me punir novamente. Tudo estava estranho, desde os beijos até o final, estou sendo vaga aqui porque esta parte é provavelmente o que fez meu post ser excluído da última vez. Ele saiu de manhã para ficar com os pais dele e não o vejo desde então. Ainda trocamos mensagens todos os dias, mas é diferente. Tudo é diferente e nesse ponto estou quase certa de que não vamos nos casar. E novamente, nesse ponto, estou bem com isso. Eu sei que errei e sei que menti, e tudo o que posso fazer é aprender com isso. Assim que essa quarentena terminar, pretendo usar o programa de trabalho que ajuda as pessoas a encontrar terapeutas. Faz parte dos meus benefícios e nunca usei antes, estou realmente animada para começar a trabalhar em mim mesma para o futuro, seja o que acontecer entre mim e ele. Agora, para todos que me deixaram mensagens gentis. Não consegui responder a todos vocês, então só estou dizendo obrigada pela ajuda e pelos conselhos. Nenhum de vocês me conhece e todos vocês são incríveis, e espero que todos tenham apenas o melhor. Para as pessoas que me deixaram mensagens horríveis. Sim, eu li todas elas. Não, seus nomes não me machucam. Eu não sou perfeita e nunca fingi ser, e eu sei que tenho muito trabalho pela frente. Mas desejo a todos vocês felicidade em seus relacionamentos perfeitos com suas versões perfeitas e boa sorte com tudo. Também quero esclarecer que houve alguma confusão sobre quem eu era amiga no Facebook. Eram apenas os quatro caras da orgia com quem eu era amiga, não todos os caras com quem já estive. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio deixando um comentário e se inscrevendo no canal. Obrigado por assistir até aqui. E aí